Beatriz que é a bartender. Bom dia, Beatriz. A Beatriz tá à frente do bar Medusa, né? Medusa Bar. Qual drink você vai fazer hoje pra gente junto com a nossa água mineral ouro da mina? Porque você sabe que a nossa água mineral ouro da mina é a melhor do Piauí, né? Claro, pH 8.34, alcalina, não tem adição de sais minerais nem produtos químicos e vai deixar a sua vida muito mais saudável. Antioxidante natural, ó, faz bem pra pele. Hum, amo. Sefônia, quero levar pro meu bar, pro meu restaurante, quero começar um negócio junto com a água mineral ouro da mina. Pode e deve. Fala com a gente pelo 3229-5000, tá, gente? 3229-5000. Vai fazer uma festa e aí você... Ai, Sefônia, eu quero fazer festa com drinks, mas sem álcool. Super dá, né? E ela hoje vai fazer pra gente aqui algumas opções. Beatriz, que está à frente do bar Medusa, com drinks... Tem drinks autorais? Sim, exatamente hoje que a gente vai fazer um drink autoral. Ah, é, um drink autoral. Olha que bacana. Vocês também vão pra festas e eventos, Beatriz? Por enquanto não. É? Só no estabelecimento mesmo. Onde que fica o Medusa Bar? Ele fica ao lado da Zero Grau Street. Aham. Lá na Almero. Na Almero? Aí tem o acesso da Almero entrando pra direita. Aí você pode... Tenho Medusa. Sim. Ai, adorei. Já quero conhecer, viu, gente? Fica a dica pra você aí também com drinks autorais, com álcool, sem álcool. E hoje a gente vai fazer um sem álcool aqui com a nossa água mineral ouro da mina, com gás. Vamos lá começar então, né? Beatriz. Beatriz, faz tempo que você trabalha com bartender? Mais ou menos. É? Sim. Aí a gente teve uma consultoria com o André, que ele é professor do Senai. Aham. Ele trouxe várias receitas bem bacanas. Ai, que massa, né? Sim. Aí com água com gás, além do drink autoral, ele também trouxe sodas italianas, que a gente tem vários sabores, que é com xaropes, que a gente mesmo produz lá. Gente, soda italiana é uma delícia, né? A gente tem xarope de pipoca, a gente tem xarope de... De pipoca? Olha, gente, tá super combina aí ainda com o nosso meijulino, né, que é pessoal? E a nossa soda de pipoca, ela tem um diferencial. Ela vai a pipoca em cima com a guarnição. Já quero. Já quero, já me sinto lá no Medusa tomando a soda de pipoca. E nosso drink artesanal de hoje... Vai ser como? O nome dele é Narciso. Narciso? Narciso, ele era filho de um deus rei e era filho de uma ninfa. Gente, então tem toda essa mitologia, né, envolvida. Logo pelo nome escolhido aí por vocês. E lá, um de nós, todos nós, aliás, temos nosso nome fictício, lá meu nome é Artemis. Ai, menina, achei chique. Vou querer um fictício também, acho que eu vou querer a Afrodite, a deusa do amor. Pode ser? Fechado. Quando eu chegar lá, ninguém me chama de Estefânia. É só Afrodite, vai que dá certo. Nosso drink autoral, ele começa com um drink clarificado. O que que é isso? Que ele é com cachaça ouro, campare, e ele vai uma redução de vinho branco com bacuri. E fica assim amarelinho, ó. Isso, porque a gente faz uma filtragem com ele no leite. Gente, que coisa chique, eu acho lindo esse mundo, assim, dos drinks, né? E aí, tem que ser uma cachaça específica, tem que ser cachaça ouro, ela tem que estar armazenada por um ano e seis meses no barril de Carvalho, justamente pra ter aquela coloração mais dourada. Tá vendo? Gente do céu! Como que vocês fazem as escolhas dos drinks, Beatriz? Assim, como a gente teve a consultoria... Beatriz, não, como é teu nome? Artemis. Artemis. Como a gente teve a consultoria, a gente teve aquele processo ainda de aprender os ingredientes pra ver o que que combina com o que. E pra chegar nesse do bacuri, teve alguns estudos. Estudos, né? Exatamente. É muito tempo? E aí, o André, ele trouxe também essa questão da regionalidade. Isso, é muito importante, né? Exatamente. A gente também tem um negrone de Buriti. Porque a gente tem aquela curiosidade, nossa, mas é de Bacuri, nossa, é da região, nossa, é de Buriti, nossa, eu quero saber. E apesar de parecer ter muito destilado, mas o gosto do Narciso, ele é bem suave. Justamente por conta da água com gás que dá aquela quebrada. Que dá aquela quebrada, né? Exatamente. Então, vamos lá, vamos lá começar a fazer o nosso drink, né? Deixa eu vir aqui, já tá pronto? Já. Olha só como fica bonito, gente. Isso aí. Ó, aqui tem o quê? Aí é o drink clarificado. Aham. E vai... Água com gás. E esse rosinho? E vai água com gás, aqui é o chá de hibisco. Chá de hibisco, gente. E quem tem... O hibisco também é uma flor que está em muitos drinks, né? Exatamente. Por conta da coloração e como a gente utiliza também desidratado pra servir de guarnição, fica muito bonito como decoração no copo. A escolha do copo que vai ser apresentado o drink também faz parte do estudo? Aliás, esse foi comprado especificadamente pro Narciso. É mesmo? Exatamente. A gente usa também um bitter da casa. O que que é isso? Antes da gente entregar o drink pro cliente, além de falar saúde, a gente espirra um pouquinho, que é como se fosse o perfume do copo, você pode cheirar e ver. Meu Deus, achei tudo! Esse é o bitter da casa. Aí é? Sim. Então todos os drinks tem essa... Tem esse cheirinho. E quem gosta do Narciso mais doce, pode usar um xarope industrial, um granadine, um cranberry, justamente pra dar aquele adocicado. Mas ele é um drink forte com álcool. Gente, achei super bacana porque vocês têm um diferencial, têm uma assinatura, né? Eu acho bem bacana quando se traz algo novo e pensa em cada detalhe, né? Já serve como dica aí também de empreendedorismo que a gente sempre compartilha com vocês. E todos os autorais tem quem gosta de mais cítrico, de mais adocicado, de um drink mais fraco. Tem pra todo gosto. A gente tem um lá muito forte, que é o Poseidon, que ele é com cachaça e com espuma de jambu. Menino, você tomou outro picô. O nosso medusa, que é o da casa, ele é com tequila. Mas só que os drinks do André são bem elaborados, você não consegue sentir tanto álcool. Olha só, adorei já, viu gente? Quero conhecer o ambiente, né? E pra vocês aí de casa também que estão procurando um lugar bacana pra ir, vai até lá e você vai encontrar também a água mineral da mina. E a Artemis, você vai fazer outro pra gente? Vou fazer sim. Então vamos fazer? Vai lá, prepara outro drink pra gente. Qual que você vai fazer agora antes da gente finalizar o programa? A gente tinha se preparado somente pra trazer o Narciso. Ah, é? Faz aí, te peguei, vai. Te peguei enquanto a gente vai, enquanto ela prepara outro drink. Artemis, ó, a gente vai se encontrar mais tarde lá no Medusa. Ó, Sara, é o meu e o teu, tá? Bora brindar. Maravilha, temos muito o que brindar. Temos muito o que brindar. Essa semana é incrível que te vemos. Um brinde a você também. Tchim, tchim. Segunda-feira a gente se encontra com mais Bom Demais. Beijo, minha gente. Tchau. Aproveitem com moderação. Tchau, tchau.